Na tarde desta sexta-feira, o educandário Olívar Araújo promoveu a festa das crianças ao lado da família e de demais professores da entidade. A diretora da entidade, a professora Lidiane, fala sobre esse evento. Eu queria agradecer nesse momento aos pais que estão aqui prestigiando seus filhos nesse dia tão especial. O dia que nós escolhemos para marcar o dia das crianças no EOA. Nós estamos assim, culminando essa etapa com o Fundamental 1 do projeto Família e Escola Juntos Escrevemos um Futuro Melhor. É um projeto assim que marcou a nossa escola durante esse ano. Eu acredito que esse projeto foi um projeto que incentivou os professores a ter uma postura diferente e um olhar diferente sobre as famílias do educandário. Quando nós trazemos a família para a escola, nós percebemos e sentimos a necessidade de estar perto de cada uma delas. Para que a família perceba como a escola tem trabalhado, qual é a postura da escola em relação ao trabalho realizado dentro da escola com seus filhos. Bom, em relação agora a outro projeto, que é uma viagem ao Hotel Fazenda em Santo Tom de Jesus, né professor? Nós estaremos no dia 15 de outubro, que é o feriado do professor, levando as nossas crianças juntamente com os pais ali ao Hotel Fazenda São Geraldo, onde alguns pais já tinham colocado para mim a necessidade e a vontade de realizar esse passeio. E as crianças estão ansiosas, porque eu sei que as crianças fazem esses passeios, mas é um momento onde eles vão estar junto com seus colegas, com seus professores e com a sua família. Então, nós já estamos com quatro ônibus fechados, que a participação e a aceitação dos pais é muito grande. E eu já, assim, preocupada, porque para a gente conseguir esses ônibus, graças a Deus, agradecer ao pai Nildo, que tem dado a maior força a ele que está à frente comigo, tentando encontrar esses ônibus. Mas hoje nós já fechamos com quatro ônibus para nós fazermos essa viagem no dia 15 de outubro. Tá bom então, professora. Mais alguma coisa a acrescentar? Fica à vontade. Parabéns pela festa. Olha, vô minha, eu quero assim agradecer. Eu estava ali conversando há pouco instante com uma mãe e num momento eu me emocionava. Porque um momento como esse, dentro da sala de aula, dentro da escola, é um momento único. Em trazer essa família perto da escola, em trazer essa família perto dos seus filhos. E a gente sentia nas crianças a ansiedade de ver logo o pai estar na escola. Quando eles começam a ver os outros pais, e a gente via a ansiedade deles, a vontade e o desejo de eles estarem também com seus pais dentro da escola. Então, eu estou assim, feliz mesmo, né? Eu quero agradecer aos professores que abraçaram também esta causa e realizaram dentro da escola esse projeto. Um projeto brilhante que nós ainda, nós continuaremos. Não vamos fechar aqui, nós estamos culminando uma etapa, embora no final do ano nós já estamos aí com uma proposta muito boa para os pais, né? De nós fazermos o nosso encerramento do ano letivo, numa proposta que a família também vai estar presente aqui na escola. Muito bem. Outras matérias, continue acessando o nosso site, lider87fm.com.br. Sempre na cola da notícia. Tchau, tchau.